salve rapaziada tudo tranquilo beleza vou tirar o carro aqui na garagem hoje o portão vou lá na bicicletaria ver como é que está as speeds que eu deixei lá pra dar aquela olhadinha ver como é que ficou porque assim não estou podendo não estou podendo andar de bicicleta agora pedalar então mas já vou então deixando lá as bikes já no jeito que é pra quando eu voltar a pedalar já a mão ainda continua mobilizada tá acho que tem mais ainda dói ainda eu não consigo fazer os movimentos para trocar as marchas né nem na MTB nem na Speed então o que acontece eu vou para a bicicletaria vamos lá ver como é que está as bikes e é isso aí sempre agradecendo o pessoal do canal e tá que ajuda né a gente aí é sempre agradecendo a todo mundo aí né eu só que se inscreve e que já são inscrito no canal que assistem os nossos vídeos e é então nosso canal é um canal o nosso canal é um canal humilde a gente não eu não tenho patrocinadores ninguém me patrocina eu tenho apoiador então eu tenho a bicicletaria mora que me apoia muito e me ajuda né na manutenção das das minhas bicicleta eu tenho Yankee Bikes que também é outra bicicletaria também que ajuda lá o Renzo foi o rapaz que me deu o garfo da minha calóidez para estar lá o garfo tá bom o garfo novo então são coisas assim né a gente é um canal um canal humilde a gente sempre depende de apoios porque eu não tenho patrocínio eu tenho patrocínio praticamente ninguém patrocina eu só tenho apoio e colaboração pessoal colabora comigo né e faz mais barata manutenção então é peças né dá um desconto nas peças então esse aí é o canal de rambarques depende simplesmente do diram caso que sou eu tiram meu nome é diram o canal de rambarques começou a três anos atrás né então a gente vem desenvolvendo um trabalho aí fazendo uns filminho aqui uns videozinho lá esses vídeos é eu faço mesmo para para ter o registro né é dos dos meus pedal e é isso aí então a gente vai tô chegando aqui na bicicletaria a gente já daqui a pouco mostrar como é que tá aí ó a manutenção das espécies beleza e salve meu povo beleza nós de novo aqui ó vem aqui na bicicletaria e a gente vou mostrar para você que o que a gente fez aqui na minha calóidez tem uma trocar umas pecinha dela aqui na parte do então então tem que fazer e aí se o povo aprova ainda aquele like para nós lá no final do vídeo beleza aí ó e as coisas o pessoal já sabe que tá aí né o grupo sora cassete e colocado blocagem corrente nova transmissão tudo novo aqui do zerado colocado aqui na bicicletaria do mora a canóidez também é novo aqui aquela mesa correto 7 coloquei aqui uma mesa que eu tinha da calói fita nova então essa é a bike aqui ó aonde original originalizou o canal de irambikes tudo começou por causa dessa bicicleta então a gente não pode deixar de melhorar ela quase eu não ando com ela ando muito pouco mas o pouco que eu ando já já só se faz a gente gasta uns troquei para ficar legal é isso aí é meu povo então essa é a calóidez uma nova repaginada nela a gente nunca acaba de mexer a gente vai mexendo um pouquinho é isso aí então a gente vai eu vou mexer agora aqui na outra né na outra na sprint dela vermelha que quando eu caí aconteceu umas coisinha nela então a gente vai dar uma trocada aqui nas fitas da melhoradinha aqui aqui na bicicletaria já foi feito um reajuste né agora falta só mexer um pouquinho aqui na trocar as fitas dela e regular o guidão beleza finalizada aqui a sprint 10 vou estar aqui como é que ficou é só provar e dão um like para nós aí beleza se aprovar manutenção feita fita de guidão refeita fez fizemos duas coisas de guidão a parte branca outra parte preta em cima é isso aí meu povo finalizada aqui as manutenção daqui a pouco eu vou levar as barcas para casa esperar ficar bom da mão para fazer os termos e daquele jeito sempre agradecendo os inscritos do canal aí pessoal que segue a gente lá daqueles like para ajudar pesquiataria mora onde ficou faça manutenção que colabora aí comigo aí que me apoia faz aquela manutenção pela metade do preço tá certo yankee bike rafinha tá aqui atrás também mecânico aqui da pesquiataria humor aqui do outro lado pessoal que está sempre com a gente ajudando tá certo e agradecer a deus também aí pela oportunidade a gente tá fazendo aí os vídeos beleza valeu meu povo muito obrigado até o próximo vídeo aí valeu e aí